É que agora, gente, nós estamos vindo do tabuleiro, nós foi fazer compras, aí nós comprou queijo, comprou rede, também rede, nós estamos de fera sem que matar a preguiça. Compramos também, estou vendo, compramos frango, compramos carne, compramos carne, carne aqui, velho, carne aqui é muito estranha, lá em Brasília, um quilo de contra filé, está 30 contos, estou vendo, eu falei para eles quando estiver vindo no carro lá, eles vêm avisar que eu só estou olhando, sei lá, agora estou enxergando tudo. Carne lá em Brasília, o que eu comprei aqui foi filé mignon hoje, filé mignon é o mesmo preço do patinho, do colchão mole, do colchão duro, tudo é o mesmo preço, aqui só existe dois tipos de carne, estou vendo, aquela ali é a de uma pequena mãe, está falando carro, vou arrumar a estrela. Carne aqui só tem dois tipos, é carne com osso e carne sem osso, né mãe? O boi aqui só tem dois tipos de carne, carne com osso e sem osso, diferente aí da cidade, tem mais de 20, 30 tipos de carne, um boi só contra filé, patinho, colchão duro, né? Aqui só é carne com osso e carne sem osso. Aí, como eu não sou besta, eu comprei filé mignon, né pai? Não dou quanto comer filé mignon na cidade, é 50 reais um quilo, aqui é só 20 reais, 22 reais. Então, é pra comprar carne, é pra comprar a melhor que tem pelo preço justo, né? Aqui é 22 reais o quilo da carne sem osso, pode ser até filé mignon, é, picanha, é, colchão mole, colchão duro, 22 reais. E a com osso, eu não comprei com osso. Quanto que é, mãe, carne com osso aqui? 15 reais o quilo? 16 reais, né? 16 reais o quilo de carne com osso, aí pode ser costela, pode ser a 100, pode ser qualquer... Parte do boi que tiver osso, 16 reais e sem osso, 22. Aí nós comprou bastante coisa, comprei feijão verde, comprando também... Um armário. Armário? Ah, um armário, é, um armário. Compramos um armário pra dar um pequeno guardar as coisas, um pequeno que eu falo é a mamusca. Aí, nós tá aqui, tamo chegando em casa, chegando lá, nós vai tirar, olha as rolinzinhas, que um pouco acontece a caminhada. É aqui que veio de carvão, não? Não, não. Essa é a casa da Luzia, né? Pois é. E aqui é desse jeito, ó. Vamos correr aí pra frente. Ah, interiorzão, Valand. Aqui, esse tipo de música, é pra cá, cá. Eu acho que não, se verdade não é aliente, é pra vaqueiro, não. Eu acho que não, se for pra boa, é desse jeito, eu não aceito, não. Ó, tá vendo aquela gatinha ali? Oi, nenê. Fala aí, Natália. Já falou que eu falei pra ela falar, disse que não, tá falando, né? É até do irmão. É a Night, essa dali é... É, como é que fala? Minha mana, né? Sim, irmão. Quando eu fui embora, ela usava fralda ainda, mijava sentado. Eu já tá mijando em pé, já. Ó, o colégio, ai. Ai, eu estudava aqui, ó. Cadê minha escola? Olha só, gente. Estudava aí, nesse colégio. Não dá pra ver, gente. É que a câmera tá virada contrária. Pois é, gente. Então, mostra. Eu vou postar isso aqui tudo no meu turno. Ó a situação aqui, ó. Dura pequena, trabalha um menino com a gente lá aqui. Nós chamamos ele de pequeno. Só rastolei. Gente, eu estudava nesse colégio aí e eu vinha estudar de pau de arara. Aquele caminhãozão D40. E aí os bancos deles, hoje em dia tá melhor. Hoje em dia o pessoal vai de ônibus, ó. Ó o ônibus de colégio, ó. Tá vendo? O pessoal hoje em dia já vai de ônibus. Mas quando eu estudava aqui, eu ia de pau de arara mesmo. Era uma... Se eu não me engano, era D40. Quem tem de carro, sabe que carro é esse. Aí, como fazia pros alunos sentarem? Pegava uma tábua bem grande, colocava assim no meio dele lá, atravessado. E ali ia... Só em uma tábua só daquela, num banco, ia uns 12 sentados. 12 pessoas, não é? Quando passavam quebra-mola. Parece que tinha amortecedor na tábua. Eles pularam pra cima e pra baixo. Sem dizer, o dia que não atolava. Quando era época de chuva, no dia que o carro não atolava, a gente ficava enganchado no rio. Porque os rios aqui não... É tudo riachinho, às vezes. Quando tá no inverno, aparece 5, 6 rios no meio das estradas aí. Aí, quando dá no verão, seca tudinho. E aí, os prefeitos daqui, ó. Entendeu? Aí, não faz ponte que presta nos riachos. E aí, no dia que o caminhão não atolava, nós ficávamos presos nos rios. O rio chovia, né? Tava lá no colégio, chovia bastante. E quando nós íamos embora, os rios estavam todos cheios, não dava de passar. Começou a chover aqui agora, tá tudo verdinho. Será que eu desci pra aquela? Um rolinhazinho, eu vou já matar ela. Pera aí, não desce não, 6. Deixa eu ver se dá de eu matar. Tá mesmo? Se eu matar, eu como, galera. Não é pra desperdiçar. Se fosse a noite, se fosse a noite com o Leis, tinha sido mal pra ela. Tchau, Nath. Tu vai lá em casa mais tarde? Não, a Patu e eu já tava lá em casa. Tu vai pirar porra? Eu vou pirar porra. Vai! Vai! Tu vai pirar porra? Ela chama nela pra nós ir pirar porra. É um poço ali que a galera toma banho. Só tem água no inverno também. Ó. Aqui, pra morrer, não pra se gastar muita coisa não. É só dar um litio de 88, que é o cemitério. Um litio de 88 e chamar o Cici, o Márcio. Que ele escavou uma cova aqui em duas horas. Desse jeito, velho. Bicho, é sério. O cemitério aqui tá... Minha avó, meu avô, tá tudo enterrado aí, né mãe? Mãe e o pai, né? É. Tá enterrado aí. Tô brincando, mas é sério. Lama, gente. Lama. Ó lá a ladeira zona que eu desci nela ontem. Vou postar outros vídeos aí no canal, galera. Falou. Já é o segundo dia que eu tô aqui. Já investi bastante. Valeu. Que amor. Esse aqui, comprei um carvãozinho também, né? Nossa amiga aí. Ó lá a ladeira zona que eu desci nela ontem. Ó lá a ladeira zona que eu desci nela ontem. Ó lá a ladeira zona que eu desci nela ontem. Obrigado.